Em relação ao Pinga-Fogo, especificamente, dentro da Umbanda tem muita incorporação de Pinga-Fogo? Porque assim, a gente vê mais alguns tradicionais, né? Sim, sim. Eu não sei se o Pinga-Fogo, ele é mais visto, vamos dizer assim, na Quimbanda, do que na própria Umbanda em si. Não, na nossa casa, no próprio tempo de Quimbanda, acho que por enquanto não temos outro iniciado no Pinga-Fogo, né? Eu não tinha ouvido falar, já conheci outras pessoas, joguei para algumas pessoas que trabalham com Pinga-Fogo. Com certeza, meus irmãos de Quimbanda já se depararam com esse espírito, mas eu não tinha tanto costume de vê-lo, não. Para mim foi uma surpresa, e assim, a gente fica muito novo, fica naquele lance, ah, que chus será, tal. E aí, eu venho de uma doutrina muito firme, muito sólida, né? Então, minha mãe de santo era muito sistemática, muito chata com algumas coisas. Então, era tudo no tempo de desenvolvimento, tudo com teste, provação, tal. Então, a gente não podia dar aquelas viajadas. Aí, quando eu fiquei sabendo quem era, eu falei, pô, não conheço, não ouvi nada. Mas, se eu não me engano, mas não teve uma época que era bem falado sobre o Pinga-Fogo? Tipo assim, meio que estava na alta, vamos dizer assim? O Pinga-Fogo, esse termo, o Pinga-Fogo, entrou em alta, quando eles usam... Exatamente. Quando o quê? Quando tem o programa Pinga-Fogo lá do Chico Xavier. Exatamente. Foi um termo que o Chico Xavier adotou para fazer um debate, né? Então, eles faziam um debate na televisão, e aí existia um programa chamado Pinga-Fogo. Então, o pessoal usa esse termo para fazer debates, discutir causas. Qual que é a personalidade do Pinga-Fogo? Qual que é a personalidade do Pinga-Fogo? Especialmente do seu, né? É, então, assim, cada espírito, ele é único, né? A gente tem que lembrar que cada espírito, ele é único. O Exu que me acompanha o Pinga-Fogo, ele é um cara que me cobra muito caráter, seriedade. Então, assim, ele é um cara que traz, para mim, uma cobrança muito grande em relação a isso. Minha lealdade, em sempre fazer a coisa certa, fazer a coisa do jeito que ele manda. Então, ele é um cara muito direto e muito incisivo em algumas questões que ele traz com ele. Você foi quanto tempo na Umbanda? Então, na verdade, a Umbanda... Não que você tenha saído, hein? Mas eu digo, quanto tempo, assim, antes de você entrar na Quimbanda? Você falou, para mim, que você entrou na Quimbanda, você iniciou, foi iniciado em 2021. Isso, eu iniciei em 2021. Você entra quando na Quimbanda? Começa a frequentar? Eu comecei a partir da iniciação. Você comecei já na iniciação? Então, na verdade, o que acontece? O termo Exu não estava me bastando. E eu olhava para os trabalhos, eu vinha com aquela presença de Exu e falava, meu, não é só isso, não pode ser só isso. E aí, começo a pesquisar sobre Quimbanda. E aí, encontro Tata Kamulipambo. E aí, tento alguns contatos e tal, e ele lançou um curso sobre caboclos. E ele estava na Zona Leste, onde hoje é o templo do Matheus, do Tiriri. Falei, pô, eu preciso dar um jeito de falar com ele, eu não estou conseguindo acessar e tal. Preciso encontrar com esse cara. E aí, me inscrevi para o curso. Falei, vou atravessar o Oeste e Leste, moro na Zona Oeste. Falei, vou atravessar e vou conversar com ele. Fiz a inscrição do curso, participei do curso presencial e tal, top. E aí, no término do curso, chamo ele para conversar e tal. Mostro o meu interesse. Pô, me chama no WhatsApp e tal. E aí, tomei uma certa cancerinha. Aí, ele me responde, né? Que, pô, vou fazer seu jogo e tal. E aí, meu contato com a Quimbanda mesmo foi a partir do jogo com ele. Foi a partir de algumas pesquisas e tal. Mas, quando eu o encontrei, fui direto nele. Tá, você vai no oráculo. Isso, eu fui fazer um oráculo com ele para ver a possibilidade de iniciação. Tá, aí deu positivo. Isso. Mas, então, você não chegou a tomar... Você não chegou, vamos dizer assim, a frequentar a casa antes de ser iniciado? Não. Não, não. Então, você começa na Quimbanda de iniciação mesmo. Isso, direto com ele. Entendi. Então, quanto tempo até você ficar na Umbanda, até 2021, você 97, né? Isso, isso. É, 97 eu comecei, vamos colocar lá. 98 foi quando eu comecei a tocar. Não, 97 você já estava lá dentro. Já estava na assistência, isso. Já acompanhava a minha mãe. 24 anos, né, mano? 24 anos? Isso, isso. Então, você teve uma certa... Você teve uma certa convivência com muitos espíritos dentro do humano. Sim, conheci muitos, conheci muitos espíritos. É, como que você define, se existe uma definição específica, o espírito que se coloca como caboclo? Quando tem a parte dessa... Porque eu acredito que seja uma evolução espiritual e aí tem a entidade que a pessoa vai se tornar, aquele desencarnado vai se tornar. O espírito de um caboclo. Como você define a pessoa que desencarna para se tornar um caboclo? Tem uma definição, na verdade? Tem alguma coisa que é como se fosse meio que um padrão? Por exemplo, tem muita gente que associa caboclo a povos originários ou indígenas, né? É, na verdade, hoje tem uma grande discussão aí sobre o termo caboclo, né? E aí fica complicado colocar esse povo como caboclo. Mas a gente tem que entender que são espíritos que passaram pela terra, né? Vamos entender que dentro da Umbanda, os espíritos eles tiveram a sua encarnação, né? E aí quando a gente entende caboclo, muita gente não concorda com o termo caboclo por ser um termo advindo da mistura racial, né? Entre brancos e indígenas, então as índias que foram abusadas por portugueses, enfim. Então nós entendemos como povo originário, né? Os índios realmente que se apresentam ali na sua forma mais pura possível. Tá, vamos lá. Deixa eu ir por vez, então. Deixa eu ir por aí.